Bom dia, meu consagrado! Encha tua xícara aí e vamos dar essa despertada, que chegou a hora de Master System com café. E vamos falar um pouco hoje sobre um jogo que divertiu muita gente, que pegou na locadora sem saber do que se tratava, mas decepcionou demais quem foi na esperança de ter um porte do arcade, né? E me refiro ao Line of Fire. Ah, baião, mas eu adorava isso, calma. Antes de rasgar o bumbum de raiva, deixa eu te explicar o motivo, cara. É muito mais do que justo, tá? Guarda o que te resta de bumbum pra rasgar nos vídeos de opinião, mano. Ali vale a pena. Primeiramente, eu tenho que te lembrar que o Line of Fire não é um jogo antigão dentro da realidade do nosso querido bipador sensual aí, já que foi lançado em janeiro de 1992 no Reino Unido e Europa. Um ano de efervescência entre Super Nintendo e Mega Drive, tá? Onde a SEGA estava prestes a tomar um duro golpe no mercado. E me refiro à exclusividade do Street Fighter 2 para o Super Nintendo, né? E se você estava lá pra ver isso, sabe o quanto isso desequilibrou a balança naquela console wars. E digo isso pra que você entenda o momento deste jogo no espaço e no tempo. E o Line of Fire, ele não saiu no Japão, apesar de ter sido desenvolvido lá sim. Porém, chegou aqui no Brasil, né? E muito pivete adorava esse joguinho aí, cara. Agora vamos ao problema, né? Line of Fire é originalmente jogo arcade que... Na edição eu vou deixar aí em tela. E se trata de um shooter muito divertido da SEGA pra até dois jogadores, no qual dois comandos que foram aprisionados durante uma tentativa de fuga através de uma área de desenvolvimento bélico, Encontra uma arma especial aí do inimigo, um ágil veículo de assalto, com metralhadoras automáticas acopladas. E o jogo nos entrega uma tentativa alucinante de fuga de dentro da própria base inimiga, usando a própria super arma deles. E assim vamos sobrevivendo enquanto enfrentamos soldados, artilharia pesada, tanques, helicópteros. E cada chefe é um veículo de guerra poderoso que estava sendo desenvolvido. A munição é limitada a alguns clipes de balas aí pra metralhadora e um pequeno suprimento de granada de mão e um míssil de limpeza de tela. E vamos encontrando armas no caminho, né? Que segue aí do coração do quartel terrorista até ter que escapar em emboscadas numa selva densa. Pô, parece da hora, não? Mas deixa eu te contar uma coisa, cara. Isso aí que você tá vendo em tela não explica sequer 1% da experiência de jogar isso. Porque na verdade o gabinete de luxo do jogo nos colocava no veículo com a tecnologia terrorista em mãos pra atirar. Meu irmão. E o foda era nem só isso. É que a tela era numa distância que dava muita profundidade ao dimensionamento de sprites que simulava os cenários tridimensionais. E o som te dava a impressão de que você estava no meio de um tiroteio mesmo, cara. E como se não bastasse, a metralhadora tinha um torque e tremida. Mano, cê é louco, cara. Juntava tu e um amigo pra jogar isso, e um era o Rambo, o outro era o Exterminador do Futuro, sei lá, o Conan de metralhadora, tanto faz. O que ele quisesse ser, cara. Mas o bagulho era simplesmente sensacional. Só quem ficava com fome na escola pra trocar o passe estudantil por ficha pra jogar uma belezinha dessa, pode saber do que eu tô falando. Cara, aqui entre nós, só tem eu e você aqui. Não espalhe isso não, tá? Mas quando um cara começa a fazer uma review de um jogo desse, ou de um outrun da vida, como eu já falei aqui, e fala assim. Não, eu não joguei no fliperama, mas, mano, no mais eu fecho o vídeo e procuro outro. Porque com todo respeito a quem não jogou, isso não é problema nenhum. Mas com que autoridade se explica a sensação que o jogo passa. Como o cara que nunca tocou num carro, vai te contar como é dirigir e sentir a máquina. Cê entende isso, cara? É o tipo de jogo que se você não jogou no fliperama, você simplesmente não jogou ele. Me desculpa falar isso, tá? Mas é algo que tem que ser dito, sim. Alguns jogos proporcionavam uma completa experiência mecânica e eletrônica. É inclusive muito difícil chegar aqui pra você e explicar com palavras, tá? Eu faço o que dá, eu tento trazer um pouco disso pra você. Mas agora que já estamos entendidos do porquê da decepção ao chegar no Master, e ver um jipinho atirando, não me entenda mal, tá? É o tipo de jogo que eu gostaria normalmente, ele é bem divertido. E eu imagino o quanto seria sofrido portar isso aí pro Master. Mas o problema é que esse jogo saiu pra um monte de plataforma, Commodore Amiga, 64, Amstrad, Atari, ST, Spectrum. E cara, eu entendo as dificuldades de traduzir isso pro Master System. Mas todos deram um jeito de entregar algo no mesmo estilo via software e um ou outro milagre da programação da época. Sendo que com uma mira direcional, né? Aí o que que acontece? Quando se sabe que o jogo saiu pro Master System, o moleque pira, né? Não só por ter acesso fácil ao Master System em qualquer locadora, mas por causa da pistola, cara. Mas simplesmente quando chegamos e vemos outro jogo, ah, cara, não é possível. É como se a cega tivesse me preparando pra vida de casado, desde moleque, pô. A gente ama a mulher sem entender absolutamente nada do que ela tá pensando ou o que ela quer, e às vezes não entende sequer o que ela tá falando. Tá ligado quando uma mina fala, vamos comer, mas você escolhe. Daí ela não quer nada que você propõe, e no final ela pede pizza, sendo que vocês tão em uma churrascaria. Mano, essa é a minha relação com a cega desde criança. Eu gosto de boa parte do que a cega faz, mas as decisões sempre foram incompreensíveis pra mim. Mas vamos ver aqui o que dizia a Tectoy no cartucho do jogo. Line of Fire. Prepare-se, soldado Jack. A sua missão está pra começar. Você está em um território inimigo, e a boa nova é que acabou de encontrar uma super arma secreta, e está pronto pra seguir o seu caminho de volta à sua base. Mas há também uma notícia ruim, o inimigo acabou de encontrá-lo. Agora o comando inimigo está preparando um super ataque pra acabar com você. A sua única alternativa é fugir o mais rápido possível e retornar ao território aliado. Mas para isso terá que atravessar a floresta, o rio, o cânion e o deserto. Como transporte você terá um jipe, um barco ou um helicóptero à sua disposição. Vamos Jack, enfrente o exército inimigo com coragem. Destrua todos que surgirem à sua frente, e escape levando a arma secreta. É sua vida que está em jogo. Bom, aí a arma secreta já virou três armas, né? Mas bem, pra quem não conhecia o arcade, principalmente os moleques menores, tá ligado? Era uma experiência excelente. Porque era raro esse tipo de jogo ter apresentado a situação que você pudesse trocar de veículo. E isso por si só já era sensacional. Sendo que esse joguinho aqui, pô, tinha três veículos, né? Além do jipe, uma lancha e um helicóptero. E era aí que o jogo brilhava. Tornando ele muito diferente da maioria dos jogos do gênero, com diferenças pontuais na jogabilidade entre eles. Apesar da decepção, eu sempre gostei do visual do jogo, tá? Principalmente as cutscenes, que são bem marcantes. A sonoridade também é interessante. Hoje em dia, há quem reclame muito dos bips-blops do Master System. Mas isso porque não entende que essa é a bipagem sensual e envolvente do console. Minha birra com este jogo passou quando eu cheguei na locadora do Isaac, na Vila São Miguel, em Afogados. Mais precisamente na Sexta Rua. E Jonathan, o filho do dono da locadora, com quem eu andava quase todo dia na época, não estava em casa, né? Mas estava o seu irmão mais novo, Neno, e vetinho, o mais sangue bom que já conheci. E ele nunca tinha visto o jogo original, né? Daí eu perguntei, e aí, Neno? O jogo é bom? Aí ele falou, é, é bom demais. E é muito diferente, tem jipe, tem lancha, tem helicóptero. Daí eu já me surpreendi, né? Porque eu não dei chance ao jogo, cara. Então eu nem experimentei, não sabia disso ainda. E fiquei olhando o Neno jogar, e me deu vontade, né, cara? Daí outro dia eu fui lá com dinheiro pra jogar, e tava com o jogo na mente ainda. Aí eu pedi o Line of Fire, e não é que o danado do jogo me conquistou mesmo, mano. Daí eu tava lá jogando, dessa vez batendo papo com meu amigo Jonathan, né? Que estava em casa. Daí o pequeno Neno sentou perto pela primeira vez, né? Pra puxar a conversa. E daí eu fui jogando, e batendo papo. E o jogo, ele não é lá um grande desafio. Acho que eu terminei na terceira tentativa. Mas o que eu lembro até hoje, é que aquele moleque, gente boa, ainda menor que eu, nos perguntou o seguinte. Você é melhor amigo do meu irmão? E, porra, a gente era, pelo visto, é o que parece, né? Mas não era nada que se comentasse, né, velho? O negócio, porra, eu ficava até meio envergonhado. Aí ele perguntou pra mim, eu posso ser seu melhor amigo também? Daí eu ri, e falei, pô, claro que pode, né? Aí começamos a andar também com o irmão pequeno dele. Estava eu com o melhor amigo da minha idade naquela época, e sua versão miniatura. O que pode parecer bobagem pra você que está ouvindo, mas pra um moleque largado pra ser criado por vó, que logo depois morreu, e depois morreu o vô também, e que continuava lá naquela casa como um cão sem rua, com um novo dono a cada época, a sensação de rejeição era muito forte, né? E pra alguém que se sentia largado, alguém fazer questão de ter um vínculo contigo era algo muito legal, cara. E essa é a lembrança que tenho com esse jogo de Master System aí, que acabou me conquistando, e até me dando um novo pequeno amigo, né? Uma lembrança que guardo com muito carinho, desde aquelas longínquas e inocentes jogatinas dos anos 90. E aqui encerramos mais um vídeo de gosto duvidoso. Pode deixar deslikes e desinscrever, tanto faz. Mas lembre-se, hein? Eu não te enviei este vídeo e não compartilhei em lugar nenhum. Você chegou até aqui, mas a culpa, a culpa é toda sua. Eu me chamo Márcio Baião, o seu mensageiro da agonia. E até a próxima, no pior canal do mundo.